Aê família, tô vendo que o bagulho dispersou, tá ligado? Tem cada um no canto Vamos assistir a batalha, tá ligado? Principalmente os MCs, quero a atenção de vocês Jogar na porta quem puder Quem tem a vontade, quem ama a sua mãe, seu pai Eu amo a sua mãe Eu amo a sua mãe Eu amo a sua mãe Bate esse cara no trepe Bate esse cara no trepe Bate esse cara no trepe De novo Esses caras matam o trepe Esses caras matam o trepe Esses caras matam o trepe Fechou, fechou, fechou Esses caras matam o trepe Me tá ligado que eu faço minha trepe Puta que pariu Esses caras matam o trepe Enquanto o EZ na batalha vai matar o Steel Ei, cê não tá entendendo, camarada Eu faço o hit Esses caras matam o trepe Apresentam o ST inimigo do beat Aê, cê não tá entendendo, cuzão Sabe que a rima que esse expande No final das contas, beat é praia Por isso, truta é aconchegante Já que beat é praia Camarada, cê não entende no semblante É que nós é de quebrada Natal é no baile da 2 Plano nova praia grande Mas, eu só espero que cê caia Na humildade do meu parceiro Rap até pode ser onda E mais hip hop nessa praia Que que acontece, cê já tá ligado Sabe que agora eu tô na disciplina Infelizmente cê não surfa no beat Que na rima eu sou Gabriel Medina Ei, que que acontece, mano Sabe que agora não é no Google Maps Cê sabe que eu me garanto nadando Me chame Michael Phelps E o beat vira na minha parte Pode pá E eu vou te dizer Sabe que agora bem pesado, mano Eu chego duas vezes, mano Só para matar você Encaixando na trap, mano Você não sabe Infelizmente vou ter que te parar Aqui nessa fase Mas, infelizmente, meu truta Sabe que agora eu não tô em desvantagem O beat pode parar na minha vez Só que eu mando o dobro Eu não sou sacanagem Barulho pra batalha Barulho pra quem gostou das rimas do EZ Barulho pra quem gostou das rimas do Steel Aê, família, tem mais gente aqui Cês ouviram o bagulho Aê, barulho pra quem gostou das rimas do EZ E Steel Aê, mão pra quem gostou das rimas do EZ Obrigado, família 5, 6, 7 7, mão 7 é seu número Mão pra quem gostou das rimas do EZ Máximo respeito Mais 6 6 EZ EZ 1 a 0 Tudo que vai Volta Pelo zéu Amor, eu sou saudade Barulho pra quem gostou das rimas do EZ Uma oportunidade A porra foi profunda 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 Pode ir, já? Ó, ó, ó E essa vibe Eu vim resolver treta Cê não entende, mano Do E ao Z Faltam as letras Na humildade, mano Cê sabe, deixa quieto Eu só queria falar Que eu manjo do alfabeto Mas aê No ataque O moleque é cabuloso Cê sabe Diferente de você Eu não sou horroroso Aê Cê sabe Que do início ao fim Eu tô calmin E cê parece o Mr. Bean Na humildade Cê sabe que agora eu vou te falar É tipo o Mr. Bean Laden E hoje eu vim pra te estourar Cê sabe, né, meu mano Não se esqueça E no final da viatória Já era a sua cabeça Do E ao Z Falta umas letras Camarada Essa é treta Por isso que eu vou te matando Um truta Não é por folhinha No final das contas É que EZ Falta umas letras Camarada Eu preparei Te dou uma sopa De letrinhas Aê Cê não entende Ovo Seu vagabundo Por isso camarada Eu te mato na levada Cê falou até que eu pareço Com o Mr. Bean Eu posso ficar Mudo no trinta Eu te mato Sem palavras Aê Cê não está entendendo Eu faço rima É Mr. Bean Laden Camarada No instrumental Só que tem que entender Que a cria Cruz da sub Lá de que nós conhece Grava os clipes no grau Terceiro 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 Parce Impor Seis é parce e começa É É foda Baguncei o monte do mini A primeira é Família Nostradama Nicodemus Esprimso Fio de zero Um A banca aqui Tem no caso Isto hoje já te consome Cê vai comer o couro Da minha bota Pois aqui o couro come Na humildade mano Pode pá E cê sabe que quando eu faço a métrica Meu mano Você some Cê não entende Esse verso é tipo A, B Na humildade mano É melhor cê crescer Mas sabe que agora é no sustento Bota na sua mente O hip hop E hoje serve de fermento Serve de fermento Truto eu te aposento No final das contas Sabe porque agora Você é muito ruim Cê fala que eu como O couro da sua bota Você fica na sua bota Truto eu sou o de Céfim Aê cê tá ligado vagabundo Já que eu falei que você é Fim Cê tá na zona Gozolândia No final das contas Você é Fim De doce E eu como fino E chuto sua bunda Lá para a Finlândia Não Eu tô pela cultura Na verdade tem um teu na frente Eu vivo a minha aventura Aê cê sabe né meu mano Que eu te mato Se eu tô de bota Eu sou o gato Ele vive na aventura Cê não é cabuloso Por isso camarada Seu freestyle é horroroso Cê vive na aventura Por isso que cê é Fim Já eu sou Jake Cachorro Que eu sou estilo cachorro Tipo o lado racionais Eu entendi mas os seus versos Não são os sagais E você não vai me aposentar Eu sou cria E sua é Brasil Ninguém chega a aposentadoria Ninguém chega a aposentadoria Truta quer ser em estresse Isso é culpa do governo E também do FGTS Tipo o racionais Tipo o racionais O EZ hoje mostra pra esse Como é que faz Cê não vai mostrar Na humildade de mano Hoje eu vim pra te quebrar Até porque cê sabe Aqui no Procd É tipo Cê vai mostrar pra quem Cê veio pra me quebrar Só que cê não vai ganhar Por isso meu camarada Tá ligado Que a rima eu demonstro No final das contas Eu tô tipo o Cedar Truta Veio pra me quebrar Eu remonto E depois remonto Barulho pra batalha Isso aí família Rápido Lasteiro Deixa eu começar Pra quem terminou A minha esquerda Barulho pra quem gostou Das rimas do Steel Barulho pra quem gostou Das rimas de EZ Steel EZ A minha consequência Deu Steel Steel pra próxima